Passa a chamar o conjunto dos itens de 15 a 23, exceto o item 21 e 22, que serão deliberados em bloco, de forma que a decisão com o inteiro teor do relatório, a votação, o relatório, o voto e a minuta do ato administrativo estão disponíveis no sítio eletrônico da ANEL desde a última quarta-feira, dia 29 de outubro. Bem, primeiro indago se tem interesse, destaque em algum outro item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens de número 15 a 23, exceto o item 21, que foi retirado de pauta, e o 22, que já foi deliberado. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco, compreendido entre os itens 15 e 23, 7, 21 e 22. Eram esses últimos itens da pauta, portanto, declaro encerrada essa 41ª reunião pública da diretoria. Boa almoço a todos. Boa almoço a todos. Boa almoço a todos. Boa almoço a todos. Boa almoço a todos.